acerca da Nova Jerusalém, no que diz respeito a essa procedência, ou seja, o fato de a Nova Jerusalém sair de Deus, nascer de Deus, ser gerada de Deus, eu preciso que os irmãos pensem um pouco que essa Nova Jerusalém, essa cidade, nós já sabemos que ela é a noiva do Cordeiro, né? sabemos que ela é a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, conforme o próprio Apocalipse declara, ensina sabemos portanto que esta se trata de uma cidade espiritual, não uma cidade física, uma cidade literal porque Deus é vida, Deus é orgânico, e ele então está empenhado em trabalhar para gerar essa noiva para gerar essa igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, e portanto eu preciso que os irmãos pensem no primeiro momento, de que por mais que se diga a cidade santa, ou a noiva, sempre falando no singular, falamos a noiva ou a cidade, mas o fato é que sendo uma palavra singular, noiva ou cidade, a sua característica é que ela é um coletivo, ou seja, a noiva não é uma pessoa a noiva são muitas pessoas, que foram ao longo do tempo edificadas, elas foram reunidas e elas foram edificadas para se tornarem uma só unidade, então se vocês pegarem todos os termos bíblicos referentes a igreja, seja corpo de Cristo, seja a noiva de Cristo, seja o novo homem todos esses aspectos da igreja, dizem respeito a um aspecto coletivo, portanto fala de todos os filhos de Deus, em todos os tempos e em todos os lugares, Deus ele tem uma obra, e não somente a obra de criação, porque nós fomos criados por Deus, e não somente uma obra de redenção, porque nós fomos redimidos por Deus, mas Deus tem uma obra de edificação, e isso não raras vezes nos passa despercebido, não porque não saibamos, mas talvez a atenção que é dada para essa verdade, para esse ofício divino, porque Cristo depois que morreu e ressuscitou, ele ascendeu aos céus, e agora como sumo sacerdote, ele vive a interceder por cada um de nós, ele vive a interceder por nossas vidas, e conforme tem a visão do Apocalipse capítulo 1, enquanto sumo sacerdote, ele está no meio das igrejas, ali cuidando da sua igreja, para edificar para si um povo.